Se Mouro e Bretas não devolverem o auxílio-moradia, tinha que ir preso. Na Petrobras, empresa em que trabalhei por 42 anos, quando alguém recebe algum provento indevido, tem que devolver, muitas vezes até parcelado, como faculta a lei, para não penalizar tanto o funcionário, que na maioria das vezes foi vítima de erro da contabilidade. Lembrei de 1974, na Replan, onde trabalhei por dois anos, do caso do funcionário Macario, auxiliar de serviços gerais, quando a contabilidade da refinaria de Paulínia, Replan, depositou indevidamente na conta do funcionário o salário de um gerente. Macario devolveu parcelado o dinheiro. E Macario foi vítima de um erro da empresa, ao contrário dos juízes que sabem que estão depositando irregularmente em suas contas. No caso do Mouro, com o agravante. Como ele mesmo disse, abre aspas, se não dão, a gente pega, fecha aspas. E vai ficar por isso mesmo? Na Lava Jato ser fiada por Mouro, quem investiga a Petrobras, o corrupto tem que devolver o dinheiro surrupiado. E para o STF, dinheiro surrupiado, fica por isso mesmo? Exemplificando, uma criança chega em casa com uma bicicleta ou um celular, que não é seu. Não interessa se achou, ou como conseguiu aquele objeto de terceiro. A maioria dos pais, se não todos, vai mandar devolver o objeto. Principalmente sabendo a quem pertence. No caso dos juízes, trata-se de dinheiro público. E no caso de Marcelo Bretas e de Sérgio Moro, trata-se de juízes que a sociedade acreditava acima de qualquer suspeito. Bretas, além de juiz, fuzileiro, para se mostrar rigoroso, ainda mandou colocar, sem necessidade, duas algemas no governador Sérgio Cabral. E o juiz Sérgio Moro, em desrespeito à Constituição Federal, quer que a justiça autorize a prisão, já em segunda instância, num claro intuito de prender Lula. Não podemos esquecer que no direito penal, a lei só retroage para beneficiar o réu. Cadê a doutora Carmi Lúcia, a presidente do STF, que disse que, abre aspas, usar Lula para rediscutir a regra de prisão, é apequenar o STF. Fecha aspas. Pois é, doutora Carmi, se Bretas e Moro não devolverem aos cofres públicos o indevido auxílio-moradia, o STF não só se apequena, como vira a não-moral. Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do DIES, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.